A população em situação de rua aqui na capital é uma preocupação para as autoridades. Hoje o número chega a 1.500 pessoas vivendo nas ruas. E do ano passado para cá, esses atendimentos através de políticas públicas cresceram significativamente. Os detalhes nessa reportagem para você. Viver nas ruas debaixo de chuva e sol, correndo riscos, não é fácil. No Brasil, essa é a realidade de 227 mil pessoas, de acordo com os dados do IPER de 2023. Em Teresina, cerca de 1.500 pessoas se encontram nas ruas. Através do centro POP e das casas de acolhimento, a capital tem investido no acolhimento dessas pessoas. Apenas nos dois primeiros meses do ano, já foram mais de 8 mil atendimentos. O dobro do mesmo período do ano passado. A política de assistência é uma política intersetorial. Nós temos as políticas transversais. Nós podemos estar indicando essas pessoas para a política da saúde, para a política de educação, para a política de qualificação, capacitação. Aqui mesmo no centro de valorização, nós temos esses gésicos, a Fundação Municipal de Saúde, a Fundação Alferrais e a Fundação Mons. Chaves. E também nós temos ainda várias entidades parceiras, que são essas fazendas de terapia, para encaminhar aquelas pessoas que queiram, que desejam estar participando de algum tratamento com relação à situação de drogadição. Então, tudo isso é um trabalho que o centro de valorização da pessoa em situação de rua faz através da equipe técnica que tem aqui no centro de valorização, tanto no centro POP como também na Casa do Caminho, indicando essas pessoas para os serviços que elas assim necessitarem. Ex-usuária de CRAC, essa moradora chegou há pouco tempo na Casa do Caminho, após quatro anos morando nas ruas. Através do vício, né, do CRAC, envolvimento com pessoas, com mais amizades, e até então eu cheguei, conheci umas pessoas na rua, né, como morador, conheci o POP, aí vim de lá para cá, porque eu sou daqui de Teresina, do Piauí, mas passei uma temporada fora, quando eu voltei, eu não sabia que existia o POP aqui, eu já fui descobrir o POP fora. Depois eu cheguei aqui e disseram, não, em Teresina tem um POP. Aí eu vim até aqui e achei, né, aí eles me informaram que tinha a Casa do Caminho, que era um albergue. Aí eu decidi vir para cá. Foi assim que eu cheguei até aqui. Foi através deste local e dos serviços que são disponibilizados, que a Maria decidiu mudar de vida. Ela, que gosta de acordar cedo e cuidar das plantinhas, vai voltar a estudar e também se reconciliar com a família, deixando de lado o mundo das drogas. Agora que eu parei, cheguei na minha sanidade, eu decidi que eu vou estudar para serviço social e com fé em Deus eu vou chegar até lá, vou voltar para o meu laço da minha família, me chegar de novo com o meu pessoal. É o que eu pretendo, né, daqui para frente, viver uma vida diferente, sem rua e sem droga. Para além de serviços assistenciais, o objetivo é proporcionar oportunidade de mudança na vida deles. Agora nós temos as refeições de domingo a domingo ofertadas no centro POP, que fica dentro do centro de valorização. Além disso, nós estamos qualificando e capacitando ainda mais as pessoas que trabalham com essa abordagem, nós chamamos de agência de proteção social, e essas abordagens sendo feitas com pessoas mais qualificadas e mais capacitadas, a gente entende que a pessoa em situação de rua ela faça adesão aos nossos serviços, elas passem a participar dos nossos serviços, passem a utilizar as nossas unidades. É exemplo aqui do centro POP, é exemplo do restaurante popular, que também oferta essa refeição de segunda a sexta. E aqui no centro POP, de domingo a domingo, independente do feriado, ofertamos aqui as três refeições, café da manhã, almoço e jantar. Está aí, gente, é realmente um trabalho muito importante que é desenvolvido pelo poder público aqui na cidade. E é realmente uma população que precisa dessa atenção especial. Está aí o relato muito forte, não é isso? Dessa mulher que é beneficiada por esses serviços. E a gente torce aqui para que ela realmente retorne ao seio familiar, consiga estudar e seguir com a vida dela. Não é isso? Não é isso?